Boa noite a todos! A ideia hoje, então, desse dia da arte, é falarmos a respeito da arte como ponte entre a natureza e o homem. Anualmente, nós temos falado sobre esse tema, e para quem esteve aqui no ano passado, lembra que nós nos baseamos muito no pensamento moderno de um filósofo inglês vivo, contemporâneo, chamado Roger Vernon Scruton. É um livro chamado Beleza, e um vídeo muito popular no YouTube, que se chama Por que a Beleza Importa, que tem um trabalho realmente muito interessante. E abordamos bastante esse aspecto que ele coloca da beleza como algo fundamental na formação do homem, da responsabilidade de uma sociedade que não gera beleza, e da deturpação do caráter que isso gera, das consequências sociais que nós temos para o esquecimento da beleza. Isso foi muito interessante, pelo menos para mim, foi uma experiência bastante interessante conhecer um pensador contemporâneo que fala dessa forma, que coloca dessa forma. Hoje nós vamos entrar um pouco mais nesse aspecto da beleza sob um outro ponto de vista, que eu não posso dizer que é, digamos assim, complementar. É praticamente o mesmo. Simplesmente um pouco mais profundo. Essa palestra que nós vamos fazer hoje, abordando esse tema, eu me baseei, lógico, em tudo que fala a esse respeito, desde todos os filósofos que estudamos, desde Platão, porque é impossível falar de beleza sem recorrer a Platão, sem recorrer um pouco a Kant, sem recorrer a tantos pensadores, o próprio Scruton. Mas, fundamentalmente, eu trabalhei em cima de um pensador, que tem uma concepção muito interessante, que é Nilakantan Siriham. Siriham tem uma obra que se chama O Interesse Humano, que é sensacional, porque dentro desse Interesse Humano ele fala um pouco a respeito de todas as áreas de interesse, e vai falar muito especificamente num capítulo sobre a arte e a beleza. Agora, é curioso, gente, porque esse capítulo que se refere a esse assunto, ele tem apenas duas páginas. Duas páginas. É muito característico de autores dessa natureza falar muito numa superfície muito pequena. Para quem já teve a oportunidade, por exemplo, de ler um Caibalion de Hermes Trimegisto, sabe que ele define as leis do universo em cima de sete frasezinhas. Para quem já teve a oportunidade de ver a definição do bem, do belo, de justo, de Platão, percebe que ele define o bem com meia dúzia de palavras, que a partir daí você vai puxando um fio e descobre coisas muito profundas. Em geral, pensadores da linha de um Siriham têm um pensamento muito sintético e muito profundo, enquanto que, em geral, nós hoje em dia somos muito extensos e muito rasos. Então, parece um pouco paradoxal que uma pessoa numa linha defina, às vezes, dois conceitos numa única linha, em pouquíssimas palavras. Então, a densidade de informações que ele coloca nesse texto é qualquer coisa de impressionante, que inclui e engloba uma série de outros pensadores que falam a mesma coisa. Ele dá uma visão muito completa, muito poética, inclusive, da necessidade da beleza e do papel da arte. Lógico que, para a gente chegar a isso, a gente tem que fazer um pequeno contexto, contextualizar para podermos chegar ao que ele fala. Então, para quem não sabe, esse é um local que fica na propriedade de Nova Acrópole, a nossa fazenda, é uma ponte que realmente existe. Ou seja, nós temos essa ponte, é nossa. Bom, alguns conceitos. Para quem estuda um pouco de filosofia oriental, e nós podemos considerar que esse autor especificamente pertence ao contexto da filosofia oriental, é um indiano, nós sabemos que tem certos conceitos que são fundamentais para a gente se situar e começar a nossa história. Conceitos como, por exemplo, Dharman, que é um conceito indiano da tradição hindu, eternidade dinâmica, que é um conceito que Helena Blavatsky coloca. Enfim, esse tipo de conceito vai dar a entender o seguinte. Que o universo, ele tem uma lei. E essa lei é como um fio, que é aquilo que eles chamam de sutratma. É um fio que passa por dentro de todas as contas de colar, que são todas as coisas manifestadas. Todas as coisas têm um sentido, têm um destino. Todas as coisas, como dizia Pitágoras, saíram do zero e foram para o um. E lá no final do circuito voltam ao um e serão reabsorvidas no zero. Isso é a década Pitagórica. Ou seja, o universo tem uma rota, um caminho, que também é chamado na tradição indiana de Sadhana. Helena Blavatsky costuma falar, chama isso de eternidade dinâmica, que ela diz que em todos os cantos do universo ecoa uma mesma mensagem. Ela não sabe em que língua, nem dita por quem. Mas ela sabe o que essa mensagem diz. É uma mensagem de chamada de todos os filhos de volta para casa. Ou seja, o universo caminha todo novamente para a unidade. Isso seria o próprio sentido da palavra universo. Isso seria evolução. Dentro disso, haveria um conjunto de seres em evolução, dentro dos quais se insere a humanidade. A humanidade, então, é um pequeno grupo, um conjunto, dentro dessa multidão de seres que caminham de volta para a unidade, da multiplicidade para a unidade. E esse é o sentido da lei do universo. Em determinado momento, a lei do universo leva os seres à manifestação. É aquilo que a tradição oriental chama de arco descendente. E no outro momento, puxa todo mundo de volta para casa, que é o arco ascendente. E nós estamos agora no momento de volta para casa. O dharma é um dharma de ascensão, de busca da unidade, de busca de integração. E o dharma humano aí dentro também. E outra coisa interessante que é essa tradição, não mais oriental, mas ocidental, egípcia, que é o mito de Ísis, Osíris e Horus, que vocês conhecem, não vou contá-lo aqui em detalhes, do corpo de Osíris, que é espedaçado, e depois é unido novamente e forma-se a Sagrada Família. Ísis, Osíris e Horus. Esse Osíris, que é espatifado pelo seu irmão Sétis, marca o início da manifestação. É como se o próprio corpo de Deus fosse espedaçado e formasse a multiplicidade, segundo essas tradições. E num determinado momento, todos esses pedaços tivessem que se unir novamente. e o ponto final da evolução seria recompor a unidade. Ou seja, a identidade de todos os seres em última instância é uma célula do corpo de Osíris. Entendem isso? Em última instância é o que somos? Uma célula do corpo de Osíris. E quando encontramos isso, a nossa verdadeira identidade, encontramos o nosso papel dentro desse corpo, chegamos ao nosso ideal. Chegamos ao ponto final da nossa evolução. Essa é a ideia básica dentro do qual se insere a visão de Sri Ram a respeito da beleza. Aliás, a respeito de tudo. Tudo ele se situa dentro desse quadro. E aí nós podemos ver, complementando, algo que também é bastante famoso, que é a teoria das ideias de Platão. Isso que influenciou tanto o pensamento ocidental e que também é muito herdeiro, muito tributário do pensamento oriental. Platão dizia que no plano das ideias, muito equivalente àquilo que se chama na tradição oriental de plano espiritual, nesse plano das ideias existe um modelo de todas as coisas que existem, existiram e existirão. Como ideia. E que essas coisas se projetam como um reflexo aqui embaixo no plano material. e que a evolução nada mais seria do que as sombras correrem atrás de corresponder a essa ideia que as gerou. Então as coisas quando se projetam aqui embaixo se projetam como sombras meio tortuosas, meio mal feitas, e tem um caminho para que elas cheguem a corresponder ao seu arquétipo. Quando elas chegam a ser uma sombra exata daquela ideia que as gerou, elas chegam ao seu ideal, chegam à sua máxima perfeição. Ou seja, todas as coisas obedecem a uma evolução na direção de corresponder à ideia que os gerou. Quando o universo foi criado, segundo essa tradição, dentro daquilo que eles chamam de grande mente cósmica, estavam todas as ideias. E essas ideias vão sendo projetadas no universo manifestado. Daí que, segundo essa tradição, não existe criação absoluta. Existe uma captação. Quando essas ideias são captadas e trazidas ao mundo pela primeira vez. O homem é um pontífice. Ele faz uma ponte entre céu e terra. Entre o mundo das ideias e o mundo manifestado. E a evolução seriam seres correndo atrás de corresponder ao seu ideal. Aquilo para o qual a natureza os criou. Isso também é uma consideração importantíssima para entendermos essa ideia da beleza. Continuando... Aí vem as definições que são colocadas nesse texto de Siriham, que são muito bonitas. Ele vai dizer o seguinte. Que a vida é uma energia de impressão. É como se a vida fosse aquela energia que pega aqueles seres no plano das ideias e os imprime aqui embaixo. Faz a ponte entre os dois mundos. A vida é o impulso que pega esses modelos e dá a eles corpo e forma no mundo manifestado. Então a vida é uma energia de impressão dessas ideias no mundo, com corpo e forma. E o que seria a beleza? A beleza seria o resultado da vida conseguir se exprimir perfeitamente aqui embaixo. Quando a vida consegue se exprimir de maneira ideal e perfeita no mundo manifestado, isso é belo. Ou seja, a beleza é uma forma que deu liberdade à vida. Nós vamos ver bastante isso. Que libertou a vida de todos os entraves e que permitiu que ela se manifestasse na sua plenitude. O feio é a vida bloqueada. É quando alguma coisa interfere no meio do caminho e não deixa que a vida ocupe essa forma de maneira total. Então, produz uma deformação. Existe uma tradição taoísta, já que a gente está fazendo um estudo comparativo e recorrendo a tanta coisa, né? Uma frase famosa do taoísmo que diz que as sombras nasceram no mundo porque os homens se tornaram opacos. Eu acho isso muito bonito. Como se você imaginasse um cano de bambu através da qual entra a luz e tem que sair luz lá do outro lado. Mas o homem tem obstruções no meio do caminho. Obstruções morais, imperfeições. Então a luz bate e ao invés de projetar luz lá do outro lado, projeta sombra. Se o homem fosse absolutamente puro e limpo, a luz entraria e projetaria a luz do outro lado. Então, as sombras nasceram no mundo porque o homem se tornou opaco. É uma forma taoísta de dizer a mesma coisa. O feio é a vida bloqueada. O feio é a vida que sofreu uma interferência e não conseguiu se manifestar em plenitude no mundo. Não sei se vocês pararam para perceber. Uma vez eu observava as coisas à minha volta. Eu também recordo, vocês já devem ter visto que Brasília tem umas tempestades lindas que sacodem violentamente as árvores. E eu estava olhando da minha janela uma tempestade violentíssima. As árvores se sacudiam com uma força. É interessante porque a natureza consegue ser bela até quando destrói. Vocês já viram? Quando termina a chuva, aquele chão coberto de folhas, a natureza consegue ser bela até quando destrói. Aí você desvia a vista e bate num prédio de apartamentos. Opa! Aí você percebe que o homem consegue fazer coisas feias até quando constrói. Aí você percebe que por trás daquilo houve uma obstrução. Alguma coisa que não permitiu que a vida se manifestasse na sua plenitude. Provavelmente uma obstrução de ambições, de querer fazer com que aquilo desse o máximo retorno com menor investimento. De egoísmo, de não pensar em quem ia habitar, mas na vantagem de quem constrói. Enfim, ali teve obstruções. Porque o resultado você percebe que está longe de ter libertado a vida. O resultado não é belo. Então o homem até ao construir gera o feio. A natureza até quando destrói gera o belo. Ou seja, a natureza está no Dharma. E o homem, que é toda uma questão complexa que essas tradições falam a respeito do homem, exatamente por ser um ser racional e ter que aprender a lidar com a razão, ele tem uma liberdade de uso dessa razão. E nessa liberdade muitas vezes erra e gera obstruções. Muitas vezes gera o feio. Que é aquilo que a tradição oriental chama de lei do karma. Gera o karma. Que assim nasce o feio. Então a beleza seria a vida. Uma das muitas definições que ele dá nesse texto é a vida em plena expressão na matéria, na forma. Isso seria o belo. O conceito dele de integração também é muito interessante. Ele vai dizer o seguinte. A vida busca integrar partes para a expressão de uma ideia. A integração completa é o belo. Se vocês pararem para pensar algo que eu costumo falar bastante em sala, e me parece que tem bastante sentido, qualquer atributo que a gente dê à figura de Deus, ele é um pouco parcial, não encaixa bem na figura de Deus. Porque se Deus é o todo, qualquer atributo que você dê para ele o limita. Já pararam para pensar? Se você diz que ele é branco, fora dele tem o negro, tem o vermelho, tem o azul. Então essas coisas o limitam. Se você diz que ele é bom, fora dele existe o mal. Então esse mal o limita, ele já não é o absoluto. As tradições orientais muitas vezes falavam disso. E diziam que o único conceito que abarca tudo o que Deus é, é a unidade. Porque a unidade não pode ter nada fora dela. Porque se tiver alguma coisa fora dela, ela deixa de ser unidade e vira dois. Então unidade é um atributo divino por excelência. E diz que onde há unidade, há uma pegada de Deus. O que significa isso na prática? O velho exemplo que eu costumo dar. Quando você vê alguma coisa muito bela, ela tem que ter unidade. Um pôr do sol. Não tem absolutamente nada que sobre ali. Nem absolutamente nada que falte. Dá para tirar alguma coisa do pôr do sol? Ou colocar? Aquela criação de Adão, de Michelangelo, você colocaria alguma coisa? Está faltando alguma coisa ali que ele esqueceu? Ou está sobrando? Você percebe que as coisas que são belas, elas são unas. Não sobra nem falta nada. Tem esse aspecto de integração das partes. Porque ali muita coisa foi integrada. O pôr do sol integra várias cores, luzes em várias tonalidades. Michelangelo integrou muitas coisas para fazer a criação de Adão. Mas integra de uma forma tão perfeita que gera um todo indissociável. Ele gera uma pegada da unidade no meio da multiplicidade. Diz que então a vida busca integrar as partes para expressar a ideia. E é interessante porque quando ela consegue integrar essas partes, ela vai cada vez mais expressando não só o ideal de cada coisa, mas também a ideia de Deus. Tem um diálogo platônico que é muito interessante, que recentemente nós liamos aqui na escola, que é o Ípias Maior. Ípias era um grande sofista, para quem não conhece, e Sócrates nesse diálogo discutia com Ípias. Ele não conseguia convencer Ípias de jeito nenhum que um atributo que uma pessoa não tem e outra pessoa não tem, quando elas se juntam, elas podem passar a ter. Ou que um atributo que uma pessoa só tem e a outra não tem, quando elas se juntam, ambas passam a ter. Ou seja, aquilo que as individualidades não têm, o conjunto pode ter. E ele não convence Ípias disso. Ípias acha isso um absurdo. E isso é um dos segredos que essas tradições falam da integração. Aquilo que as partes separadamente não têm, o todo pode ter. O hidrogênio não é molhado, nem o oxigênio é molhado, mas a água quando você junta os dois é. Uma palavra qualquer, uma casa é algo que simboliza uma moradia para alguém. Só a letra C não simboliza isso, só a letra A também não, nem a letra S. Quando você junta, elas geram um simbolismo que as partes não têm. E o que essa tradição diz é que a humanidade junta gera um simbolismo que individualmente não temos. Ou seja, juntos somos de uma certa maneira uma representação da unidade, uma representação do divino. Então diz que a energia vida sempre tenta gerar unidades para fazer com que o universo manifestado fique cada vez mais parecido com Deus. Com essa unidade primordial de onde todas as coisas vieram. Então ela está sempre integrando, sempre buscando unir. E quando ela une, ela gera uma realidade totalmente nova, diferente daquela que havia antes com as partes separadas. Então essas ideias latentes que vão se manifestando à medida que a vida vai compondo o seu quebra-cabeças é a evolução. As coisas vão se aproximando do seu ideal, o universo vai se aproximando da unidade. Isso seria a evolução. Triângulo da virtude. Ele vai falar que existem essas três virtudes que são a base de onde surgem todas as outras virtudes no universo. Elas são a estrutura, os principais atributos que o ser humano tem, a partir do qual todas as outras virtudes nascem. Essas virtudes seriam a verdade, a bondade e a beleza. Ele vai definir de uma maneira muito interessante. Ele vai dizer que a verdade são as ideias do pensamento divino. A verdade é o plano das ideias. É aquele plano ideal e perfeito, espiritual, onde as coisas estão além do tempo, são imutáveis, são eternas. Aí você tem a beleza, que são as formas aqui embaixo que refletiram perfeitamente a verdade. A beleza são as formas quando se revestem à verdade. Ou seja, uma manifestação objetiva, uma forma ideal. E a bondade é o canal que equilibra esses dois planos. A bondade traz as ideias divinas ao mundo e gera formas belas. Daí que a pegada da bondade é a beleza. A bondade gera uma ponte que faz com que as ideias divinas se plasmem no mundo. Então é interessante porque é uma forma um pouco diferente. Na verdade, todas as tradições falam de tríades, sempre acrescentando atributos. É algo mais para a gente conhecer da tríade. Eu achei muito bonita essa visão. Ou seja, a beleza seria a pegada da bondade no mundo. Pelas vossas obras vos conhecerei. Pelo caminho você percebe quem foi que passou por ali. Ele vai dizer também uma coisa bastante interessante. Uma consciência humana, quando madura, quando desperta, ela é um foco individual da vida universal. Ela é um reflexo do divino. Eu acho muito interessante essa colocação que ele faz da consciência. Consciência seria o pequeno Deus, a célula de Osíris despertando dentro de você. Eu sempre uso um exemplo dos meus alunos, que é para você imaginar que existe um navegador com um barco no alto do mar. Ele resolveu fazer prospecção submarina. Ele manda uma câmera para poder filmar o fundo do oceano. Isso é muito comum, costuma-se fazer. Essa câmera é o olho dele projetado lá no fundo do oceano. É como se a consciência fosse o olho de Deus projetado no fundo da matéria, dentro de cada ser dividido e multiplicado. Esse olho de Deus, a princípio, está fechado e vai se abrindo lentamente até que chega a se abrir. E se torna um terminal de Deus na manifestação. Então ele diz que é muito comum, infelizmente, mais comum do que gostaríamos, que as pessoas não reconheçam a beleza. Não tenham esse feeling, não tenham essa percepção, não tenham essa visão da beleza. Porque a sua consciência não está desperta e nem é estimulada muitas vezes a despertar. Porque isso poderia ser induzido, isso poderia ser convidado, isso poderia ser dentro de um sistema de educação incentivado. Não forçado, mas incentivado. Porque existe uma dose de liberdade individual que não há como romper, que é o chamado livre-arbítrio. Mas poderia haver um convite cultural a isso. A que o homem abrisse a sua visão espiritual, familiarizando-o com coisas que o convidam a isso. Então ele vai dizer que essa faculdade cognitiva do homem que faz com que ele perceba o belo, que ele chama de intuição, Ela não é um raciocínio. Vocês entendem isso? Lembrem de uma coisa que vocês acham bela. Sei lá, um quadro, uma música, uma estátua, seja lá o que for. Tentem imaginar qual foi o primeiro impacto de vocês quando viram, sei lá, a Mona Lisa, aquela dama com arminho de Leonardo da Vinci, que é qualquer coisa de louco, né? Cecilia Galerani, ou sei lá, um requiem de Mozart. Lembrem a primeira vez que vocês viram isso. Como foi que vocês acharam isso bonito? Começaram a examinar quando vocês olharam e não sentiram nada. Aí começaram a examinar. Ah, isso aqui é bom. Aquilo ali também é interessante. Soma mais com aquilo ali. E soma mais com aquilo outro. Ninguém acha algo belo assim. A beleza não é um raciocínio que vai se somando, pegando detalhes. É um impacto. Você olha e tem aquele impacto, aquele choque. Ela é um bloco. Como se você tivesse tido um contato com algo que faz com que você lembre de si próprio. Platão fala sobre isso e o Roger Scruton fala muito sobre isso também na sua obra Beleza. Que a beleza é como se fosse, de uma certa maneira, uma reminiscência. Ela gera uma saudade. Platão tem uma passagem em que ele diz que a beleza não é um convite à posse do objeto belo, mas é mais um convite para a ele renunciar. Você não quer o objeto belo. Ele te recorda de alguma coisa. Ele gera uma saudade. É como se você visse através dele algo que você já teve, algo que você já foi. Ele te gera uma espécie de lembrança, uma espécie de nostalgia saudável de algo que existe dentro de você. Então, na verdade, aquilo que ele chama de faculdade cognitiva, que percebe a beleza, não é a razão. É uma espécie de intuição que toca no objeto belo e o reconhece, como se ele fosse parte de si próprio, como se ele viesse do mesmo mundo que a própria consciência veio, como se eles fossem os dois estrangeiros que vieram de uma pátria comum. Entendem isso? Então, olho algo belo e reconheço que ali tem algo que é do mesmo lugar de onde veio a minha alma, de onde veio a minha consciência. Eu reconheço. E é como se eu sentisse, através daquilo, saudade de casa. É muito interessante a forma como ele coloca isso. É muito bonita. Então, essa faculdade cognitiva faz com que o homem toque e reconheça o belo. Ele se alinha com esse belo e aprova desde dentro. Não é uma coisa que seja forçada. É algo dentro de você, quando você está com essa consciência desperta, algo dentro de você que gera uma satisfação, um reconhecimento, um reforço da sua identidade. Isso é o prazer estético diante da beleza. Não é um prazer sensual. Não é um desejo de posse. O prazer estético é um reforço da sua identidade. É um reconhecimento. É uma espécie de nostalgia. Agora, ele vai falar que isso não é tão universal assim. Isso precisa ser conquistado. Isso precisa ser desperto. Precisa ser alimentado. A faculdade de cognição deve evoluir para reconhecer. Então, é possível. Nós sabemos disso. Sabemos até mais do que eu gostaria. Que você pode pegar as coisas mais belas do mundo e, hoje, mostrar para as pessoas, em geral, que muitas não verão nada ali. Essa faculdade de cognição precisa ser desperta. Então, não é algo que é inato em todos os seres humanos. Tem que ser conquistado. Tem que ser incentivado. E pode ser aprendido, inclusive. Pode ser incentivado através da cultura. Que não é o nosso caso. Nós, em geral, associamos o belo ao agradável. E agradável aos sentidos e aos instintos. E existe, na maior parte das vezes, um estranhamento em relação ao belo. Então, nem sempre aquilo que é verdadeiramente belo é reconhecido por todos os homens. Porque a faculdade cognitiva tem que ser desenvolvida. Essa percepção, esse olho interno, que é essa célula de Deus dentro de nós, isso tem que ser ativado. Tem que ser aberto. Que é um mérito individual de cada um. Enquanto isso, essa verdade fica oculta. É como se fosse uma pessoa que não sabe ler. Vê todas aquelas letras e sabe que ali tem uma mensagem importante para ele. Mas, enquanto não aprende, não se alfabetiza, não sabe o que aquilo está querendo lhe dizer. Esse eu achei muito interessante e ele é bem decisivo e forte nisso. Não há autoridade na arte. Autoridade nesse sentido popular que a gente conhece. Tal coisa é boa porque um crítico tal disse. Tal coisa é boa porque é de um autor consagrado. Ele fala, inclusive, muito daquilo que é consagrado. É consagrado por quem? Os critérios de valor dentro da sociedade para dizer que algo é consagrado, que algo é bom porque alguém disse, são altamente discutíveis. porque a verdadeira arte não tolera ditaduras. Só quem é capaz de reconhecê-la é aquilo que, esse não é um conceito dele, mas desse filósofo ocidental, David Hume, ele chama de observador fidedigno. O que vem a ser observador fidedigno? Eu falava um pouco sobre isso na palestra do ano passado. Imaginem que eu diga para vocês que uma música, uma melodia de Beethoven, uma sinfonia de Beethoven é bela. Aí vocês, depois de muito ouvir, se familiarizar, chegam à conclusão que é realmente. Mas se vocês entrarem lá na Índia clássica, vocês vão ver que lá não havia nada parecido com as sinfonias de Beethoven. Havia uma música que era totalmente adequada àquela cultura, aquelas condições, a raga indiana que para a gente é estranha. Não existe dentro da música indiana nada que seja belo? É só Beethoven? Então os indianos não conheceram a beleza? Deve haver. Deve haver dentro daquele padrão cultural diferente do nosso algo também belo. E como é que eu vou saber? Como eu poderia avaliar coisas distantes no tempo e no espaço, inseridas em outras culturas? O que é belo ali e o que não é? Aí Hume vem com esse conceito do observador fidedigno, que eu acho ótimo. Você teria que pegar um ser humano que tivesse uma vida moral, uma alma bela, uma postura diante da vida reta. Esse homem é um observador fidedigno. Em qualquer época, em qualquer contexto onde ele esteja, você vai lá e pergunta para ele o que é belo. Ele diz isso. O testemunho dele é confiável. Entende? Pegue um homem que tem uma alma bela e o que ele considera como belo, você pode confiar. Porque não há outra forma de avaliar. O observador fidedigno é aquele que, em qualquer contexto histórico, criado dentro daquela cultura, com condições de reconhecer, tem uma vida moral bela o suficiente que endosse a visão que ele tem da beleza. Ele é capaz de reconhecer. Ele tem a sua faculdade cognitiva desperta. E aí você poderia ter um paralelo, é a única forma, segundo se diz, de ter um paralelo e saber o que é belo em qualquer momento histórico, embora os padrões culturais variem muito. Essa ideia do observador fidedigno é bastante engenhosa e bem interessante. O que apela à mais profunda consciência do homem, onde há perfeita síntese, sobreviverá. Essa é a ideia do clássico. É lindo isso. Imaginem vocês aquele padrão perfeito, aquele arquétipo no plano das ideias. O que mais aproximou daquilo até hoje vai se eternizar. Não tem jeito. Aquilo se coloca, como diziam os romanos, em Nilo Tempore, fora do tempo, porque chegou tão perto de um ideal eterno que corre atrás da eternidade. Pode ser que um dia surja alguém que se aproxime mais do arquétipo do que Michelangelo, do que Mozart, ou seja lá quem for, e isso também vai se tornar clássico. Essas coisas se colocam acima do tempo. Conseguiram uma síntese tão boa, uma integração tão boa dos elementos da Terra, que conseguiram imprimir o céu da Terra de uma maneira muito perfeita. A pegada está muito nítida do arquétipo na Terra. E essa pegada muito nítida do Espírito na Terra é o clássico. E qualquer coisa pode ser clássica. Não só a arte, inclusive. Pode haver uma maneira clássica de conviver, porque existe um arquétipo da convivência entre os homens. Pode haver uma maneira clássica de educar, porque existe um arquétipo da educação dos seres humanos. Então o clássico é aquilo que mais se aproximou do seu ideal. Se torna atemporal. É uma síntese muito perfeita das coisas do mundo material, de tal maneira que o Espírito se imprime ali. Então isso sobreviverá. Isso é o clássico. Todas as outras coisas serão varridas pelo tempo. É lógico que, com o passar do tempo, mesmo o clássico acaba sendo destruído. Mas ele corre atrás da eternidade. Porque o destino das coisas materiais se destruírem. Nada é eterno no plano material. Mas ele corre atrás da eternidade. Vocês já devem ter ouvido falar daquela frase que se fala no Egito, por exemplo, de que todos temem o tempo. Mas o tempo teme as pirâmides. Aquilo que é muito perfeito corre atrás da eternidade. Não vai chegar lá porque as coisas materiais, por muito perfeitas que seja um dia, destroem. Mas tem uma durabilidade enorme pela aproximação que tiveram do eterno. O que nós chamamos hoje em dia de arte, nem sempre é sinônimo de beleza. Mas técnica ou destreza, no melhor dos casos. No melhor dos casos. Entenda bem. Ou seja, o manejo bem a matéria gera alguma coisa tecnicamente admirável ou dotado de uma destreza. No melhor dos casos. Porque como nós hoje vivemos aquilo que se chama da estética do feio, às vezes nem técnica nem destreza tem. Simplesmente uma manifestação de algo tirado do seu contexto natural. Ele está dizendo que, no melhor dos casos, aquilo que usa de técnica e destreza, se não manifesta um ideal, não é arte. A arte cumpre um ideal. Essa ideia que nós chamamos da arte pela arte, para essa tradição não teria muito sentido. É a arte pelo homem. Ela cumpre uma função, como qualquer coisa no universo cumpre uma função. O próprio homem não está manifestado à toa, ele cumpre uma função. Enfim, os fins definem a arte. Isso está muito interessante, não é? Como qualquer coisa é definida, falávamos ainda há pouco da frase cristã, pelas vossas obras vos conhecerei. Os fins definem todas as coisas. Então, não há beleza se o efeito psicológico que ela gera não é belo. E não pensem que o efeito psicológico é aquele que necessariamente é agradável, mas aquele que é bom. Aquele que contribui para a evolução do homem, de alguma forma. Se o efeito psicológico eleva a consciência, leva o homem na direção do seu ideal, isso é arte. Se não leva nessa direção, não necessariamente é algo negativo, pode até ser uma boa terapia ocupacional. Mas se não cumpre os seus objetivos, não é arte. Porque a arte é definida por esses objetivos e por essa finalidade. Então, não há beleza se o efeito psicológico não é belo. E isso é uma confusão sem fim que fazemos. Algo que gera choque, algo que gera algum tipo de denúncia. Pode ser jornalismo, mas não arte. Pode ser uma causa social, mas não arte. Não necessariamente é negativo, mas a arte teria um escopo bem específico. Para gerar um estado psicológico de elevação do homem na direção do seu ideal. A destreza no arco ascendente arrasta a consciência ao chão. Vou falar para vocês do arco descendente do arco ascendente. Segundo a tradição oriental, falando da manifestação do universo como um todo, do momento em que o universo entra na matéria, que o espírito se funde com a matéria. E no momento em que ele começa a fazer a volta para casa. Nós estaremos nesse momento de volta para casa. Então essa destreza, quando nos empurra para a identificação da matéria, ela é contraproducente. E ele diz que muitas vezes a destreza e a habilidade, ou seja, o bom cantor pode realmente ser um bom cantor, às vezes ter uma boa técnica. Mas quando ele trabalha para mergulhar a consciência do homem na matéria, ainda que tecnicamente ele seja muito bom, o que ele faz não é arte. Curioso, né? Um conceito bastante rigoroso, mas interessante de parar para pensar. Me recordo e sempre cito isso, que uma ocasião aquele compositor argentino, Pastor Piazzolla, ele fez uma apresentação e perguntaram para ele ao final se ele achava que tinha sido boa a apresentação, se ele tinha gostado. Aí ele disse, bom, hoje eu toquei bem. Muitas vezes eu toco bem. Mas poucas vezes eu faço música. E aquilo me marcou muito, achei muito interessante, porque ele percebia que tocar bem é algo diferente de fazer música. Destreza não necessariamente é arte. Às vezes uma pessoa canta muito bem e você percebe que ali não há muita alma, e às vezes não canta tão bem e passa algo que te eleva. Às vezes a destreza não é tanta, mas a alma está tão presente que gera um efeito que realmente é arte. E nós sentimos isso. Fiquem atentos que vocês vão perceber. Em qualquer modalidade artística. Algo que talvez não detenha toda essa habilidade, mas que gera uma finalidade que é realmente artística. Então a destreza no arco descendente arrasta a consciência para o chão. Atrela como uma âncora. E isso não seria arte. Isso também está muito bonito e interessante. Poder é liberdade. E beleza também. O que é o poder? É a capacidade de entrar dentro da matéria e fazer com que a matéria te obedeça e não te condicione. Entende? Ela te obedece e não você obedece a ela. Um homem que não tem poder, um homem débil, ele se coloca no meio de uma circunstância e as circunstâncias determinam o que ele vai ser. O homem quando tem poder, ele se coloca no meio das circunstâncias e ele determina as circunstâncias. Ele vira o jogo, ele faz história. Nós somos hoje, fazemos um culto tão grande à debilidade que chegamos a construir uma teoria em torno disso. Uma teoria determinista de que o homem é produto do meio. O que vocês acham disso? Isso nada mais é do que uma institucionalização da debilidade. Todos os homens, quando caem na matéria, a matéria os modela e não o contrário. Então, o homem é produto do meio. Não, ele está. Ele se deixou estar. Tem uma passagem de Kant na Metafísica dos Costumes, que ele fala, nós sabemos que ele tinha uma linha religiosa cristã pietista, mas ele é muito discreto nas suas colocações religiosas, quase não as faz. Mas lá pelas tantas, ele declina com uma seguinte declaração, de se existe um Deus que te julgará algum dia, ele não te julgará como um ser condicionado, mas como um ser livre, que optou por se deixar condicionar. Eu acho isso maravilhoso. Então, poder é liberdade. Você pode virar o jogo. Não só pode, mas segundo essas tradições orientais que nós estamos tratando, você deve. Ele diz que não só poder é liberdade, mas beleza também. Beleza significa a vida que conseguiu se impor sobre a forma. A vida que conseguiu determinar espaço suficiente para manifestar ali algo espiritual, no mundo manifestado. Então, a arte deve levar a forma a ser o mais livre de entraves materiais possível para servir, vestir a ideia. Daí que é muito interessante, porque Scruton fala muito isso no seu livro, é muito difícil você imaginar que você consiga imprimir tanta vida na matéria sem que o canal seja muito limpo e muito puro. E quem é o canal? O artista. O artista aí funciona quase como um sacerdote, um pontífice. Não é à toa que Platão colocava nas suas leis a função do artista como uma das colunas da sua cidade. Ele é um pontífice. Como você vai construir beleza sem que isso seja um depoimento da beleza moral de quem atuou naquela matéria? Como vai ser um canal desobstruído? Como você vai imprimir beleza, vida, dentro de uma forma sem que você tenha os canais livres para que essa vida passe através de você? Então o artista tem um status quase que de um pontífice. Faz uma ponte entre o céu e a terra. A arte mais bela é aquela onde a forma liberta a vida e expressa a sua ideia interior. A arte mais bela é aquela onde a forma obedece à vida, expressa de tal maneira que você olha para aquilo e você percebe que ali tem mais do que simplesmente um objeto decorativo. Ali tem uma mensagem. Vocês percebem que a verdadeira arte tem isso? Eu acho muito interessante um documento que para várias pessoas eu já passei, tenho certeza que muitos de vocês conhecem, que é um testamento que Beethoven escreve quando ele fica completamente surdo. Ele chama o Testamento de Helling-Estad. Uma das coisas que ele fala é que ele, imaginem para vocês a agonia de um compositor surdo, uma das coisas que ele fala é que ele terminaria com a sua vida, se ele não sentisse que ele não tinha terminado ainda de dar uma mensagem que lhe tinha sido destinada. E a sua mensagem era a sua música. Um recado que ele tinha que dar à humanidade. Ou seja, aí tem uma mensagem, tem um conteúdo, a sua música quer dizer alguma coisa. Ela não é simples entretenimento? Ou seja, toda a arte é dotada de uma mensagem espiritual, ela é simbólica, ela é uma ponte. E isso implica necessariamente em que o artista foi capaz de funcionar ele como um canal, para que essa vida mergulhasse e ocupasse a matéria da forma mais eficaz. E isso é o belo. Só o alcance da beleza perfeita de pensamento e de ação completa e realiza por si mesmo o propósito de manifestação da natureza da vida. Ou seja, só a beleza perfeita de pensamento e de ação, a beleza moral, é capaz de funcionar como um canal. Siri Han vai falar uma coisa interessante porque o artista quando ele logra ser realmente essa ponte, tem essa beleza moral, tem essa beleza de pensamento e de ação, ele pode ver a beleza ainda que ela não esteja manifestada num corpo denso. Ele vê a beleza nos planos das ideias e é capaz de encarná-la quantas vezes for necessário. Ele vê a beleza ainda que despida de formas materiais, ele vê a beleza em si. Ele diz que o verdadeiro artista não acredita que a beleza é das coisas. A beleza está nas coisas. As coisas se destroem e ela vai ocupar outros corpos, mas ela é imortal. E ele é capaz de perceber isso. A beleza como uma entidade que se manifesta. Ele vai falar um pouco mais adiante sobre isso. O que ele permite é essa visão da beleza, essa capacidade dentro dele mesmo, ele dá espaço para que a vida se expanda. Ou seja, ele mesmo tem que ter uma vida moral bela, uma alma bela. A sua forma é a primeira forma que a beleza tem que ocupar. A sua alma é a primeira forma que a beleza tem que ocupar. Porque através dela ele pode chegar a lograr realizações belas no mundo. Então só o alcance da beleza perfeita, de pensamentos de ação, completa e realiza o propósito de manifestação da natureza da vida. E essa é uma questão que é bem interessante, que Scruton fala sobre isso. E eu achei interessante porque ele vai bem adiante daquilo que Roger Scruton fala. Então a beleza e a utilidade humana andam juntas e evoluem juntas. Tem uma questão muito polêmica em relação a essa questão da beleza versus a utilidade, que é muito abordada nessa obra do Roger Scruton. Ele diz que essa ideia que foi colocada muito pela arquitetura moderna, um arquiteto chamado Sullivan, de que a forma, a função, a forma deve seguir a função. Ou seja, em primeiro lugar vem a utilidade, depois a beleza, que a beleza seria descartável e tudo mais. O Scruton bate muito duro contra isso. Diz que a beleza em primeiro lugar e a utilidade vai surgir se a beleza existe. Agora, o que Sri Ram diz é que na verdade a beleza é a utilidade. Porque o que é a utilidade? Você só pode julgar a utilidade do ponto de vista humano. Porque senão a utilidade te torna um conceito muito virtual. Se uma pessoa quer roubar uma arma, é útil. Se uma pessoa quer mentir, uma oportunidade de enganar alguém, uma pessoa distraída, é útil. Ou seja, qualquer coisa se torna útil. Para ele, você tem que julgar a utilidade sob um único parâmetro, a evolução humana. Aquilo que conduz o homem ao bem, aquilo que conduz o homem ao seu ideal. Isso é utilidade. A verdadeira utilidade conduz o homem à evolução. E a beleza sempre faz isso. Portanto, a verdadeira utilidade é bela. São indissociáveis. Você só separa a beleza da utilidade quando você pega outras utilidades parciais, que não têm a ver com a condição humana e que às vezes podem ser contraditórias com ela. Se você tem um interesse econômico muito grande, quer ter muito lucro, com pouco investimento, a sua utilidade não vai ser bela. Mas se a sua utilidade é a utilidade humana, aquela que a natureza espera do homem, que é conduzir o homem para o ideal, para a evolução, essa utilidade será sempre bela. Elas andam de braços dados. A utilidade não pode ser um conceito relativo, assim como a beleza não pode. É útil para quê? Você tem que sempre dar o ponto final onde você quer chegar. Útil para quê? É útil para se tornar mais humano. É sempre belo. Ele diz que essas duas coisas necessariamente evoluem juntas. Quanto mais belas, mais úteis. A verdadeira beleza e a verdadeira utilidade humana. Não há como dissociar. Menos que você coloque utilidade voltada para outra finalidade, que não para o homem. Beleza é o resultado de uma relação perfeita e pode ser vista pelo verdadeiro artista despida da substância. A forma perece e a beleza reencarna. Imaginem isso. Perceber que existe... Tem uma poesia, inclusive, de Drummond, que fala sobre isso. Você penetra no reino das palavras e elas estão ali, mudas, esperando por você para serem plasmadas. Um verdadeiro artista teria a capacidade de perceber a beleza pairando sobre as coisas. Buscando uma oportunidade de se manifestar. Ele facilitaria esse parto. Facilitaria a entrada da beleza na matéria. Mas ainda quando a beleza não está encarnada em nada, ele acredita nessa beleza e a vê. Ele vê a beleza acima dos corpos e ajuda a beleza a encarnar nos corpos. E não acredita que quando os corpos se destroem a beleza deixa de existir. Por isso, o artista é um ser especial. Para todas essas tradições que Platão fala tanto. Por quê? O homem comum não tem essa visão. Ele precisa que a beleza se manifeste para que veja. Então ele vê a beleza através dos olhos do artista. O artista traz a beleza para um plano onde o homem comum pode ver. Então ele é imprescindível. Porque se não há o artista, não há a verdadeira beleza. Mas ele é capaz de vê-la antes que ela tome um corpo. Ele acredita e convive com ela quando ela ainda não tem um corpo. E por isso ele é capaz de dar a ela um corpo. Ele se familiariza com a beleza quando ela ainda não se plasmou. Isso é muito interessante porque coloca o artista em uma função extremamente nobre. Algo é belo porque incorpora uma lei. Isso também é bem interessante. A lei do universo, aquele dharma que nós falávamos ainda há pouco. Legalidade, que é o dedo de Deus, o dígito do Uno, é a essência da beleza. Nada é belo se dentro de si não está alinhado com a lei do universo. A natureza é assim, as coisas são belas porque estão perfeitamente aliadas com a lei do universo. É interessante isso, né? Aliás, lá atrás eu falava um pouco sobre isso, eu pulei isso e não comentei. Vamos voltar lá só para mostrar para vocês. Aqui, eu falei, a arte mais bela é quando a forma liberta a vida e expressa a sua ideia interior. A natureza o faz. A natureza não põe nenhum obstáculo para que os ideais se manifestem. Por isso que a gente olha para ela e não tem nenhuma dúvida, não existe discussão. Ninguém deixa de olhar para o pôr do sol e dizer que é belo. Não existe como argumentar. A natureza não põe nenhum obstáculo a que a vida entre na forma e se manifeste na sua maior plenitude. O homem tem uma função, fazer isso também. E o homem ainda tem uma capacidade, que é algo curioso através da arte, que ele é capaz de imprimir na forma a vida de uma maneira muito mais ampla e muito mais completa. Não sei se vocês já perceberam que quando um verdadeiro artista faz algo através dessa obra, você não percebe, por exemplo, um belo quadro de Leonardo. Você olha para a Mona Lisa e você não só vê o rosto físico de uma mulher. Você capta um pouco dos sentimentos dela, da postura dela diante da vida. Ele é capaz de imprimir elementos sutis numa obra. Isso só o homem é capaz de fazer. Você olha para uma paisagem e você não é capaz, se é um verdadeiro artista, de só ver a paisagem física como se fosse uma fotografia. Você vê um pouco do sentimento que aquela paisagem evoca, um pouco do clima que havia ali, das emoções que ela evoca, estão ali impressas, junto. E isso é uma característica interessante. Essa discussão que se instituiu na arte moderna, de que não tem mais sentido fazer pintura realista porque tem a fotografia. Nunca uma pintura de um grande pintor vai ser igual a uma fotografia. Embora a fotografia também possa ter a sua vertente artística, não estou falando nada contra, mas uma verdadeira obra de arte, ela pega mais do que o corpo físico daquilo que é retratado. Ela é capaz de imprimir mais coisas ali. Nunca me esqueço uma ocasião quando eu estive na Grécia, no Museu da Ágora, havia um busto de um homem, de um guerreiro. E esse guerreiro era qualquer coisa de impressionante, era uma escultura. Se você fixava os olhos dele, era uma canalização de vontade tão grande que te dava medo. Dava vontade de você sair da frente dele, porque ele ia passar por cima de você. Ele te imprimia respeito e medo, esculpido numa pedra há mais de dois mil anos. Era interessante aquilo porque eu fixei o olhar nele e me deu uma sensação de terror, deixou sair da frente. E literalmente, sem que eu pensasse, o meu corpo fez isso. Sai da frente, deixa ele passar. Ou seja, é impressionante aquilo. Como aquela pessoa fez aquilo num pedaço de mármore. O verdadeiro artista é capaz disso, ele vai além do corpo físico e daquilo que é retratado. Imprime ali um sentimento, uma intenção, tem algo de sagrado realmente. Ele vai dizer então que a lei do universo é a essência e a alma da beleza. Através da beleza você pode deduzir a alma do universo, as leis do universo. Todos os seres belos são raios de um centro comum, ou seja, desse Uno, dessa divindade. Daí se harmonizarem na manifestação. Daí correrem atrás da eternidade, que é a ideia do clássico. O que significa isso? As coisas que partem da unidade, as coisas que têm um espírito, as coisas que obedecem a lei, embora elas sejam múltiplas, elas encaixam todas. Elas se harmonizam. A desarmonia e o conflito é sinal de que ali a essência não é a lei. Ali a essência não é o ideal. Se as coisas fossem manifestações no espaço e no tempo de aspectos da divindade, elas encaixariam como um grande quebra-cabeça. Se há roçar, se há conflito, se há atrito, é porque elas não plasmam perfeitamente aquilo que deveriam plasmar. Elas não são representantes fiéis da ideia para a qual foram concebidas. A concórdia, a harmonia, a composição, a integração de todo o universo seria perfeitamente natural se todas as coisas fossem reflexo da ideia que as gerou. Ou seja, se todas as coisas fossem belas, não haveria conflito. Imaginam isso? Todas as coisas harmonizariam perfeitamente. É um conceito bem abstrato e bem ousado. Vocês vão te convir que é belo imaginar um mundo assim, não é? A consciência humana, ao desabrochar na matéria, é afetada por essa mesma lei, pois é reflexo dela. Ou seja, a consciência humana é divina, assim como a essência das coisas belas é divina. Então elas se reconhecem, são da mesma natureza. É aquela ideia do contato que a gente falou ainda há pouco. Daí vem a percepção do belo, que é a faculdade de cognição. Que há que conquistar, há que ser digno. Então a consciência humana e a essência das coisas belas são da mesma natureza. E se reconhecem mutuamente. E não há como você camuflar nem dizer que não é. Porque uma pessoa que tem a percepção do belo, todos os decretos e autoridades do mundo podem dizer que isso não é belo. Ela vai perceber que é. Ou todos os decretos do mundo podem dizer que isso é belo, e ela vai ver que não é. O fato de nos deixarmos levar por opiniões e acharmos belo aquilo que não é, significa falta dessa faculdade cognitiva desperta. O homem que tem dentro de si a percepção de algo de profundo, de verdadeiro, uma identidade profunda, vida interior, ele é capaz de reconhecer coisas que têm a mesma natureza que ele, e não há autoridade no mundo que o convença do contrário. Uma alma madura sabe o que é belo. É o que ele está querendo dizer. A arte sem beleza é só pretensão. Não quero comprar briga com a arte, não. É ele que está dizendo isso. Qualquer coisa briguem com Siriham. A arte é o brotar de ideias, desde um céu aparentemente vazio, mas esplendorosamente iluminado, em formas que o manifestam e refletem na Terra. Muito poético isso, né? A arte é esse brotar na Terra das ideias que existem eternamente no céu. Assim, a arte é serviço e essencial. Scruton fala sobre isso, que num momento histórico como o nosso, deveria se considerar como uma obra humanitária familiarizar o homem com a beleza. Uma necessidade familiarizar o homem com a beleza. Porque ela trabalha na construção moral do homem. Ela é um elemento terapêutico e extremamente necessário. Então, a arte é um serviço e essencial. E o verdadeiro artista é um pontífice. E essa frase, que eu acho muito bonita, amar a Deus consiste em ser útil aos seus mundos. Fazer aquilo que é necessário. Fazer com que as coisas que são necessárias, que existam, existam. Amar a Deus é ser útil aos seus mundos. E como nós vimos, a utilidade tem tudo a ver com a beleza. Então, essa é uma visão um pouco diferente da que vimos no ano passado. Bem dentro de uma tradição oriental, que é um pouco mais incisiva nas suas colocações. Vocês vão te convir que é muito interessante, um ponto de vista muito interessante. Que fala da beleza como uma das leis que atuam no universo. A serviço das leis. E com uma finalidade clara e que não pode ser camuflada. Porque assim como um medicamento cura e outro não. Você não tem como escamotear ou você dá aquele medicamento e o paciente morre. Assim também é a beleza. A beleza manifesta as leis no universo e outra coisa não. E se você não tem a beleza, essas leis não se manifestam. E você vai ter que arcar as consequências disso. E não há como escamotear isso, isso é inevitável. Temos que aceitar as consequências de negarmos a beleza. Ou buscarmos a beleza. E essa visão dele é bem clara. E tudo isso está contido em apenas duas páginas de texto. Essas e muitas outras considerações, porque isso é apenas um resumo. Um estilo muito sintético que é próprio desses pensadores orientais. Bom, esse é um pequeno apanhado. Que é uma pequena demonstração do que nós pretendemos mostrar como arte nesse dia da arte. Para gerar uma reflexão. Não são dogmas, não são axiomas, porque somos filósofos. É um objeto de reflexão. Como fizemos no ano passado. E com isso vamos juntando pecinhas dessa visão da beleza. Para que em determinado momento possamos ter a nossa própria visão. É isso, eu agradeço a presença de vocês. E aí podemos abrir para perguntas. Tchau. Tchau. Tchau.